Meus amigos, estamos na zona industrial de Varziella, aqui em Vila do Conde. Esse lugar a gente conhece muito bem, afinal a Ju trabalhou aqui durante 10 meses. Mas ele chama a atenção por outro motivo. É uma das maiores concentrações de lojas de chineses aqui em Portugal. Cara, vende de tudo, desde joias, eletrônicos, roupas e tudo mais. Mas de início eu já tenho que deixar claro que aqui é um local específico para lojistas. É aqui que vários comércios, várias lojas aqui em Portugal compram os seus produtos para revender. Mas nós sabemos que algumas lojas vendem sim para consumidor final. E aí, meu amigo? Nós vamos fazer um desafio, tá? Nós vamos gastar até 50 euros em produtos e coisas aleatórias. E aí a gente vai mostrar para vocês. Então, vamos ao que interessa. Começar com esse smartwatch. Eu cortei ele já, coloquei uma carguinha, tá? Porque eu não sabia se ia ter carga para poder gravar. Vamos lá então. Ele já vem bem embaladinho, tá? Smartwatch 7T500 Max. Aqui está indicando a cor. Ó, eu já preciso destacar a qualidade da caixinha, tá? Claro, né meus amigos? Isso aqui é tudo xingling. Ai xão, ai xão. Sport Smartwatch. O manual dele. E ele vem assim. Vem então... O relógio. Olha aí. Isso aqui é uma película protetora. Vem a pulseira. E vem o carregador. Vamos ligar o bichinho. Tirar a película. Ó. Eu não sei se dá para acionar ele no touch ou no movimento, igual ao original. Mas ele tem esses dois botões aqui. Então, quando precisar ver a hora ou mexer nele, clica no botão. Tem algumas opções de relógio. E aí, esses são os aplicativos que ele tem. Eu vou trocar o estilo aqui para mostrar mais facilmente. Frequência cardíaca. Oxigênio no sangue. Tem essa parada de trecíclico. Não sei o que que é. ECG. Para desporto. Tem várias opções aqui de desporto. Pressão arterial. E também dá para você baixar o aplicativo e conectar junto ao teu telefone e receber as notificações. Assim, não é um original, né? Não entrega como o original. Mas dá jeito aí para fazer alguns desportos, praticar alguns esportes. Ele até que é legalzinho. Olha, pulseira não é fácil de colocar. Não sei se eu estou colocando no lugar certo. Aí, consegui. Olha que bonito. Gostei. Achei bonito. Vou colocar no pulso. Ó. Esse relógio, então, ele saiu R$14,90. A Ju, minha esposa, tem um original. Está aqui, ó. Já dá para ver uma diferença no peso. Esse aqui é muito mais pesado. Em relação a tamanho. Esse daqui é R$44,00. E esse daqui não tem um tamanho certo, mas dá para ver que ele é um pouquinho maior. Ele é um pouquinho mais largo também. Vou fazer uma comparação com o touch deles. Até rápido. Achei bem rápido, olha. Né? Rapidinho. Aqui o da Ju, ó. Assim, pelo valor, né? Esse daqui nem se compara. Dá para comprar uns 20 desse daqui. Mas é isso. Vamos para o próximo produto agora. Isso aqui é um protetor das lentes do iPhone. É uma película, né? Para a câmera. Ele saiu R$2,50. Parece ser resistente, mas eu acho que é um plástico, né? Ou o máximo acrílico. Vem junto aqui os paninhos para limpar direitinho, para aplicar também. Eu vou fazer umas imagens aqui com o telefone, com a película e sem a película, para vocês verem a diferença aí, se tem diferença ou não. Essa é a filmagem sem a película e agora eu vou mostrar a filmagem com a película. E essa é a filmagem com a película. Diz aí, viram diferença? Não viram? Beleza. Vamos para o próximo produto. Ó, temos aqui então. Esse aqui é uma película para o relógio, para o Apple, Apple Watch. Já vou aplicar agora no relógio da Ju. Nossa, esse daqui é só dar um cliquezinho já. Nunca apliquei esse aqui, tá? Ih, tu viu que já está riscado? Tem alguém? Agora então, tirar a película, tirar a proteção de uma película. Cheio de bolha. Olha aí o resultado. Ah, tudo bem. Depois a gente dá uma melhorada, tentar melhorar aqui. Essa película para o Apple Watch ficou R$2,90. Vamos para o próximo produto então. Selador de plástico. Olha aqui como é que ele é. Eu achei ele interessante porque às vezes a gente abre uma embalagem e tem que colocar o prendedor, aquele prendedor de roupa, né? Parece ser mais prático. Ele precisa de duas pilhas. Duas pilhas AA. E aí ele tem essa proteção aqui. Quando você vai usar, você coloca para o lado. E vamos ver agora. Vamos fazer o teste. Ó, então vamos fazer o teste nessa embalagem aqui. Ela está aberta. E vamos selar o bichinho. Tem que ser um pouco devagarinho. Olha, ele não selou muito bem. Mas ele pegou um pouquinho. Tem que... Vamos botar de novo aqui. E agora do outro lado também. Ó, aqui ficou ainda mais um pedacinho. É, não é tão prático assim. Agora sim, ó. Selou. Ele deixou um pouco marcadinho. Ele tem esse fio aqui no meio. Ó, para ele ter uma eficiência maior, tem que passar umas duas, três vezes. Mas, é legal. Ajuda no dia a dia. E aí depois, se você quiser, claro, né? Ó, não sela totalmente. Você dá uma apertada. Ele abre de novo. E aí depois é só fechar. Esse selador de plástico aqui, então. Nós pagamos três euros. E não veio com a pilha. A gente precisou comprar a pilha. Próximo produto. Jogo de pôquer. Tá aí. Agora, para tudo que isso aqui, eu já tava assim, ó. Atrás disso há muito tempo. Cara, eu adoro jogar pôquer. Tem as moedas. Tem aqui as cartas. O maior, o menor. É um baita de um jogo de pôquer. E tem também a mesa. Agora a gente já pode jogar pôquer com os nossos amigos. Trazer a galera aqui pra casa. Aqui também acho que tem mais um manual, ó. Como é que se joga e tal. Tem aqui algumas informações do jogo. Cara, é muito top. Gostei mesmo. As moedas. As cartas. E aqui eu não lembro como é que se chama essas três moedinhas aqui. Mas elas dão aí uma direção pro jogo, né? A maior, a menor. E essa aqui é o jogador. Enfim, não lembro muito bem. Faz tempo que eu não jogo pôquer, mas eu adoro. Tive que comprar. Vamos botar de volta pra cá. Olha, tem todos os lugares certinho. Bem organizadinho. Dá pra levar pros lugares também. Nós pagamos aqui nesse pôquer 15 euros. Gostei mesmo. Nossa, bem pesado. Próximo produto. Próximo produto é essa película pro iPhone da Ju. Vamos ver aqui. Já vou dizendo pra vocês aqui pra gente agilizar. 3,50 a gente pagou por essa película. E ela é toda fechada aqui. Só tem esse vãozinho em cima. Então ela protege toda a tela. Vem junto também esses paninhos pra limpar, né? O 1 e o 2. E é isso. Próximo. Isso aqui é uma pulseira pro Apple Watch da Ju. O Apple Watch dela é de 44 milímetros. Vamos ver. Bonita, né? Assim, numa primeira vista, achamos bonito a cor também. Vamos colocar já no Apple Watch da Ju. Caraca, velho. Que top. Deixa eu botar no meu pulso aqui. Ele tem esse ímã aqui, ó. Aí tu consegue regular. Não sei também a qualidade dele, assim, em tempo de duração. Se não vai enferrujar logo, né? Enfim, mas muito bonito. Pelo preço que nós pagamos também, eu acho que valeu a pena. Essa pulseira pro Apple Watch da Ju saiu a bagatela de 7 euros. O último produto é uma capinha pro iPhone da Ju. É uma capinha mais customizada. Achei bem bonita, né? Mais estilo de mulher. Vamos colocar aí no seu telefone, Ju? Olha aí. Bonito, né? Ela protege bastante. Protege tudo aqui, os cantinhos. Isso é bom também, né? Nessa capinha, nós pagamos 5 euros. Não lembro de cabeça qual foi o valor total das nossas compras, mas vou deixar aqui no lado. Então era isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí desse tipo de vídeo. Se vocês quiserem, eu posso ir lá outras vezes, comprar mais coisas. Eu gosto muito, principalmente de eletrônicos, essas questões de tecnologia. É uma coisa que eu quero trazer bastante aqui pro canal. Espero que vocês compreendam que eu não tenha, assim, muita experiência nesse tipo de vídeo de mostrar, de colocar aqui o que é bom, o que é ruim. Mais devagarinho a gente vai pegando. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!